E tem dança premiada no Cidade! Pra participar, concorrer aos nossos prêmios, você já sabe, né? É só fazer um vídeo dançando em frente ao televisor, acompanhando a dança da nossa personal com os nossos apresentadores da TV e locutores da Rádio Tarouba FM. É bem simples, é bem divertido. Além do mais, você consegue, através da dança, fazer um exercício físico. Vamos ver alguns vídeos pra vocês se inspirarem aí em casa? Então, vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Participando mesmo, então daqui a pouquinho você já vai ter a chance. Então já vai afastando os móveis, tá bom? Pra você também participar, ficar ligadinho aqui com a gente. Já viu quem é que vai dançar pra filmar ali? Ah, já tá tudo separadinho? Então vamos lá! Vamos embora lá, porque olha lá! Olha que time que nós temos ali hoje, gente! A nossa personal Ivânia, bom dia! Nós temos ali a Elisa, nossa apresentadora, o Padaria, vai matar a saudade de dançar na balada, o Rafa Silva da Rota da Noite e também o João Vitor do Madrugada Sem Controle da Rádio Tarouba FM. Pessoal, beijão de longe pra vocês! Tudo certo por aí? Tudo certo! O pessoal tá preparado aqui, hein? Preparado? Preparadíssimos! Então tá bom! Então vamos lá! Vamos dançar na cidade, porque a dança aqui é premiada! E aí Vamos lá. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem duro, fica bem mais tranquilo, oh tranquilo. Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica ficou, quem foi, vai, vai, vai. 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 Quem foi. O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. Muito bom. Parabéns, moçada. Coisa boa, hein? Vão agora aquele descansinho, tá bom? Vi ali que vocês, olha, estão esforçados aí. Que timaço que nós temos hoje, viu? Toma uma aguinha. Eita, o padaria já desmontou ali, gente. Nessa idade, calcula quando chegar na idade de Paulo Martins, como estará o menino, né? Mas olha só, nós já temos os nossos finalistas da semana. O pessoal aqui, o jurado misterioso, ainda vai determinar quem ganhou, tá? Mas nós já temos os finalistas da segunda. Apresentadora, Thaisa Kiziel. Também temos o compadre Antônio, da Rádio Taroba FM. Os finalistas da terça-feira, Wagner Crash. Também a Carlinha, da Rádio Taroba FM. Da quarta-feira, o finalista, o Batatinha. E o Johnny, da Rádio Taroba FM. E hoje, daqui a pouquinho, também saem os finalistas. Falo isso por quê? Porque assim que terminar o programa hoje, com os novos finalistas, a gente já vai ter a votação. Que será aberta pelo Facebook e também pelo Instagram. Quem vota o melhor apresentador dançarino, o melhor locutor ou locutora dançarino, é você de casa. Então, você já fica preparado ali pra votação. O pessoal já tá fazendo também a campanha nas redes sociais. Chance pra você fazer aí seu vídeo e mandar pra gente, viu, pessoal? Isso aí. Vamos então lá pro estúdio do Cidade? Tá todo mundo pronto lá? Já deu pra respirar, já deu pra tomar um golinho de água. Agora é hora de dançar, viu, pessoal? E vocês de casa, depois a gente vai mostrar os vídeos, tá? Porque hoje a gente vai encerrar ali a dança já. Olha lá, pessoal. Todo mundo bonito. Isso aí. E hoje a gente tá tentando obar várias compras. Então, vamos correr lá pro estúdio pra mais uma dança. Vamos lá. Se superem, pessoal. Porque o nosso jurado misterioso, ele é criterioso, viu, gente? Vamos lá. Agora eu fiquei do, 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 do. Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce com o caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você, na minha senhora Você nem me olhava, fazia de tudo pra me ver Pra me perseguir, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu bem Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô negrito Tô bonito, tô andando igual pátio Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, doce Agora eu fiquei doce, doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no caramelo amarelo E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, né? E agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quando eu passava por você, na minha sejim, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver, pra me perseguir, mas nem me olhava Aí veio a herança do meu bem Resolveu os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô negrito Tô bonito, tô andando em pulagem de casmarão Agora eu fiquei doce, doce Agora eu fiquei doce, doce Agora eu fiquei doce, doce Tô tirando um pé de camarão amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher, tá chorando mulher E agora você vem, e agora você quer Só que agora vou escolher, tá chorando mulher Quero ouvir todo mundo, vai? Agora eu fiquei doce E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora eu fiquei doce, doce, doce 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 Arrasaram mais uma vez, gente É muita ginga, é muita ginga europeia nesse pessoal aí, viu? Ó, padaria, valeu a pena, hein? As baladas aí Ah, jura, né? Ela tá querendo voto do público, gente Não, não, ainda não, para com isso Gente, valeu então a dança O Jurado Misterioso daqui a pouquinho Já vai me passar aqui os finalistas Pra gente abrir a votação então pro público Pras redes sociais Ah, outra coisa também Você que nos acompanha neste momento Qual música você quer na final? Tanto pros apresentadores quanto para os locutores Isso mesmo, você aí de casa também vai escolher a música da final Então você já pode mandar sua sugestão Pelo WhatsApp mesmo da TV 991-17-0028 Que a gente vai passar a música pra nossa personal Ivânia Que vai montar a coreografia Pra já amanhã a gente trazer então A música que vocês, público de casa aí, vão escolher Junto com os nossos finalistas aí Tanto apresentadores quanto os locutores da TV Tarobá Ah, vai ser uma disputa boa, hein? Tô vendo Daqui a pouquinho tem o finalista de hoje também E quinta